E eles sabem que eu sou capaz de montar uma equipe, de envolver a sociedade brasileira, de conversar com uma classe política, de conversar com os trabalhadores, com mulheres e com homens e resolver o problema desse país. Eles sabem. Eles sabem que eu sou capaz de reconquistar a credibilidade desse país junto à sociedade brasileira. Não é o Lula, não, é o povo brasileiro, que precisa ser chamado outra vez a participar. Eu quero saber o que você pensa. Eu quero saber o que pensa a cultura, o que pensa o Movimento Sem Terra, o que pensa os empresários ruralistas, o que pensa o grande empresário, o que pensa o médio empresário, o que pensa o microempreendedor. Eu quero conversar com a sociedade para consertar esse país. E eu vou te dizer uma coisa. Eu vou te dizer uma coisa do coração. Para a gente consertar esse país, é preciso voltar o povo a participar do mercado.